O vídeo de hoje é coisas que ninguém te conta durante a gravidez Por quê? Porque tem pessoas que acham que, ai meu Deus, a gravidez é tão maravilhosa A gravidez, assim, é um momento único na vida da mulher A gravidez, ela é... e realmente é isso mesmo Mas pouca gente sabe que não... não é que não existe Mas é muito difícil você achar o brilho da gravidez O brilho da maternidade, é muito difícil isso E pensando nisso, eu já tô no meu segundo bebê E não quero parar por aí, quero mais um, aquela louca Então, eu resolvi fazer um pequeno... o que ninguém te conta durante a gravidez E eu vou começar por um assunto muito polêmico, gente Eu não sei o que acontece com o seu corpo quando você é engravida Que você peida muito, cara Eu não consigo entender Não é que eu sou uma pessoa sem cu Não existe também Se existir, faz cirurgia porque a pessoa tem que liberar os gases Tem que liberar o coco Mas, assim, você tem uma grande, grande mudança intestinal Principalmente com gases Gente, eu acho que o pior período é o primeiro trimestre Gente, no primeiro trimestre você peida muito Cara, cara, o que é isso? Eu não sei o que acontece em que você peida muito Depois vai diminuindo, tá? E, assim, são peidos que você, tipo Antes, se você peidava Hoje em dia, eu acho que você peida Sei lá, é muito estranho, sabe? Tipo, a pessoa vai falar Nossa, que menina porco Mas não, eu tô sendo sincera Eu já pesquisei E, realmente, gente Isso acontece com várias mulheres Se você não acontece com você É porque realmente tem alguma coisa de errado com o seu intestino, minha querida Vá no médico Porque, sério É horrível E outra coisa, gente Eu nem anotei isso aqui Mas eu já vou falar Gente, quando não é gases É defecação Gente, você consegue ficar até oito dias sem fazer cocô Como que é isso é possível? Gente, eu vou falar a verdade pra vocês Eu tinha uma rotina, assim, ó Todo dia, todo dia, todo dia Agora, se eu fico mais de seis dias E consigo fazer no sexto Eu já dou glória a Deus Porque meu intestino nunca mais foi o mesmo E outra coisa Gente, você faz xixi Sem você ver Vou contar um fato pra vocês Esses dias eu tava lá na porta da casa do meu pai Conversando com a minha madrasta e minha mãe no carro Que eu fui deixar não sei o que lá E a gente conversando De repente E eu, tipo, não fiz nada Eu não fiz nada Eu não ria Eu não espirrei Eu não fiz nada Eu só fiz xixi na causa Eu só senti descendo a água Eu falei A bolsa estourou Quando eu passei a mão Que você tem que passar a mão Você tem que cheirar Óbvio Porque você não sabe se a bolsa está estourando Porque os cheiros são diferentes Era xixi Simplesmente eu mijei na calça E não reparei Agora você me fala Isso é normal? Não, gente Não é normal O que que tá acontecendo? Tô em continência estourinária Querido Você espirrou, mijou Tossiu, mijou Riu Mijou Você vai viver mijada Principalmente no terceiro trimestre Que você mija por qualquer hora Eu não tô podendo fazer nada Eu não posso espirrar Eu não posso rir Eu não posso tossir Eu não posso andar Que eu tô fazendo xixi na calça E isso é maravilhoso, não é? Porque eu tô quase pegando um absorvente pós-parto E usando Na verdade eu já tô usando um carefree Mas às vezes nem segura Você não vai conseguir respirar direito No primeiro trimestre é tranquilo Você respira No segundo trimestre Você já tá parecendo aquela gordinha Nada contra as gordinhas Mas você já não tá conseguindo respirar do mesmo jeito No terceiro trimestre Você vai começando a falar Vai ficando igual eu Ofegante Ofegante Outra coisa Além de você não conseguir respirar É que você não consegue tomar banho direito Igual Eu tô com nove meses E eu não consigo lavar meu pé Por mais que eu sente Tem uma cadeira lá agora no banheiro Pra me tomar banho Pra eu lavar minhas pernas E eu não consigo Porque minha barriga tá muito grande Eu não consigo Ela não deixa eu lavar meus pés Então eu tenho que fazer o quê? Mãe! Você pode vir lavar meu pé? Tipo, minha mãe fica puta Porque eu tenho que lavar o pé Eu não consigo E minha mãe tem que ficar lavando meu pé E outra coisa Além disso O seu pé racha muito Então eu uso creme Uso tudo Mas meu pé Eu não sei o que acontece Ele ficou muito rachado Meu pé não era Não tinha nenhuma rachadurazinha E de repente Meu pé Ele virou tipo Um cimento Ele tá todo rachado Ele tá parecendo uma parede velha E é horrível Outra coisa Você sente muita dor nas costas Você Eu acho que meu nervo ciático Já inflamou umas três vezes As pessoas falam Ah, é porque às vezes Você engordou demais Durante a gravidez Na gravidez da Valentina Eu engordei nove quilos Na gravidez do Thomas Eu engordei até agora Vinte e seis Vinte e seis lindos quilos Que eu não sei pra onde foram Realmente deve ter ido Pra minha bunda Você sente muita dor nas costas Principalmente no terceiro trimestre No primeiro pro segundo trimestre Eu senti muita dor No nervo ciático Que foi quando a barriga Começou a crescer Mas agora Eu posso Qualquer posição que eu deito Dependendo da posição que eu deito Eu sinto muita dor nas costas E realmente É tipo assim Uma dor nas costas Que você sabe que não é cólica É realmente dor nas costas Na coluna Outra coisa Que eu acho Tipo Fico Putaça É o dor corporal Que a gente fica Gente Não é normal Da Valentina Até que Eu não sentia Essa diferença De odor corporal Por ser menina Eu acho que era mais Era mais o hormônio feminino No meu corpo Então eu não sentia Essa diferença de odor Agora Do Thomas Que é homem Mas O hormônio masculino Ele tem uma tendência A ter um cheiro mais forte Gente Eu sou o tempo todo Eu tomo de 4 a 5 banhos por dia E ainda me sinto Como se eu estivesse fedendo Eu tenho um sério problema Com o cheiro Já falei com outros vídeos Então esses hormônios Que a gente pode chamar De demônios Na verdade Porque eles controlam O nosso corpo De uma forma Que a gente não espera Tanto emocionalmente Como fisicamente São terríveis Você fica doida Psicologicamente Você pode acontecer De você pegar ranço Do seu marido Como eu peguei Você pode pegar ranço Do seu marido Da sua sogra Da sua mãe Da sua amiga Da sua irmã Você vai pegar ranço De alguém Não importa quem seja Essa pessoa Mas em algum momento Da sua gravidez Você vai ficar com A de mortal de alguém E depois que você Tem o neném Óbvio que vai passar Você não pode comer por dois Alguém falou pra você Ah, mas você tá comendo por dois Ah, esse aqui tá comendo Não, gente Porque eu fui nessa onda E já engordei Como eu falei 26 quilos Então não coma por dois É muito errado Seu médico vai falar isso pra você Mas não custa nada Eu colocar aqui Outra coisa Não é todo mundo Que vomita Cara Eu tenho Nove meses de digestação E eu nunca vomitei Nunca tive enjoo Nem da Valentina E nem do Thomas Da Valentina Eu lembro que eu sentia Muita azia Por isso eu não me alimentava direito E aí eu tinha tontura Mas eu vomitava Quando eu tinha desejo O do Thomas Eu vomitei até hoje Uma vez na gestação E foi porque Eu fiquei com Como se fosse uma virose Porque eu tive Dor de barriga E vômito E eu tive que ir pro médico Fiquei um tempo Hospitalizada Tomando soro E tal Não sei o que Pra parar Mas foi a única vez E a única coisa Que eu senti do Thomas Foi a azia Azia, 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 azia O tempo todo Azia, azia De queimar mesmo De borbulhar De você beber água gelada E achar que tá vindo Um negócio de água Aqui, não sei Então É isso Não é todo mundo Que desmaia Não é todo mundo Que vomita Tem enjooos matinais Então Esse Esse Mito De que toda mulher Que tá grávida Tem que Colocar os bofs Pra fora É tudo mentira Pois A sua perequita Sua xereca Sua pepeca A sua xerolânica Ela fica enorme Você não vai reconhecer A sua pereca mais Você não vai enxergar A sua pereca mais Então Minha querida Se prepara A sua pereca Nunca mais Vai ser a mesma Pode ser a parte normal Pode ser a parte cesárea Querida Você ficou grávida Chegou No Terceiro trimestre Você não reconhece mais A sua pereca Primeiro que você vai Enxergar ela Mas depois você vai ver Que a sua pereca Nunca mais vai ficar igual E eu não tô falando Do buraco da pereca Não Tô falando da pereca Em si Da gordura da pereca O bico do seu peito Gente O bico do seu peito Fica grande E escuro Sério Daqui a pouco Eu tô com Toda coberta Com marrom E só O bico do peito Aqui na testa O resto da auréola Porque a auréola Do peito Gente Ela fica enorme E tipo Minha auréola Era pequena Era rosa Era bonitinha E de repente Ela ficou tipo Enorme E você fica assim Ai meu Deus do céu Agora eu vi Só uma conta Do meu peito E tal Isso aqui Isso aqui E realmente Fica muito estranho E é uma coisa Uma coloração Que não volta E cada vez Que você tem um filho Ela vai ficando mais escura O que fica muito mais estranho Outra coisa Que eu falei Em questão dos gases Do seu intestino Gente Se prepare Pode acontecer De você ter problemas Na hemorroida Você acha que Só velhos Tem problemas Na hemorroida Não Grávidas Tem problemas Na hemorroida Elas podem Subitar pra fora De repente Você tá ali Cagando Terminou de fazer Suas necessidades Físicas Fisiológicas Você vai limpar Tem um monte de sangue É você Meu Deus É da periquita Ou é do cu Realmente Gente É Pode acontecer Pode acontecer De ela estufar Pra fora Pode acontecer De ela machucar Então tem que tomar Muito cuidado Com a hemorroida Principalmente Quando Esse negócio De você ficar Muito tempo Sem defecar É pra não Machucar a sua Hemorroida Porque se ela Sai pra fora Você vai ter Que passar Uma pomadinha E outra coisa Falando do bico Falei do bico Do peito Principalmente Depois Eu acho Que depois Da 16ª semana O seu corpo Começa a produzir O colostro Se você não sabe É a preparação Do leite Que começa a vazar Um pouco Mas ainda não é O leite materno É o colostro Que eles falam Que é muito rico E bababá Então às vezes Você pode estar Andando por aí E sua roupa Ficar toda molhada Do nada Você pode estar Dormindo e acordar Com a roupa molhada Eu tenho muito leite Da Valentina Ela não mamou Mas eu tinha muito leite Do Tomás também Graças a Deus Por enquanto Estamos aí E eu tenho Muito disso Então eu uso Às vezes Quando eu vou sair Pra rua Por mais que eu use Sutiã de bojo Eu uso Absorbente de seios Que é pra acontecer Pra não vazar E É muito constrangedor Então é isso, gente Se você já passou Por alguma dessas coisas Que eu falei Na sua gravidez Se você concorda Se você discorda Se você tem alguma coisa A complementar Deixe aqui Nos comentários Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Porque foi feito Com muito amor Pra vocês E a verdade Nui crua Sobre a maternidade Sobre a gestação E eu espero Que vocês tenham gostado Tá bom? Fiquem Tchau Tchau